Fala galera, beleza? Canal Marcos Megias aí com vocês Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês o que foi trocado na Fan 150 e no quilômetro 87.000 Perdão, 83.000 Com 83.000 eu levei a moto na Honda Pra fazer uma verificação aí do porquê que ela tava abaixando o óleo, né? Considerando que ela não tava apresentando, assim, muita fumaça no escapamento Dá pra perceber, até que num dia que eu liguei pela manhã ela saiu só um pouquinho de fumaça Então eu resolvi levar ela na Honda pra fazer uma verificação Acabei trocando o que precisava e também já pedi, já solicitei pra trocar algumas coisas a mais aí pra aproveitar que o motor tava aberto Então eu vou mostrar pra vocês aí o que foi trocado aí Primeiro, quero mostrar pra vocês como é que tava o pistão, olha só Essa parte dele aqui ó, tá vendo aí ó, tá todo já desgastado aqui, certo? Todo comido Aqui ó, vocês vão ver aqui em cima que esse pistão aqui ó, olha só Ele tava limpinho aqui na parte aqui onde Onde, porque eu tava usando etanol nela, então o que que acontece? Ela Nessa parte mais escura é onde o óleo tava queimando Você pode ver que esse óleo aqui, ele tá até meio vivo ainda, por quê? Porque é o óleo que eu tava usando recentemente, certo? Então A outra parte aqui ó, essa partezinha aqui ó Toda limpinha, limpinha, limpinha Essa aqui é mostrando pra vocês que o álcool deixa o pistão totalmente limpo Ó, a parte de cá Ela não tem tanto desgaste assim, certo? Ela não tem tanto desgaste não, muito pouca coisa Ela pegou mais um lado Geralmente quando acontece isso aqui é quando a moto tá batendo saia, né? Tá vendo aí ó, então ela comeu bem nessa parte aqui, certo? Então esse aqui Ela faz parte do kit, né? Tá aqui o pistão, as juntas aqui ó Certo? A junta também tá aqui e tal Uma aqui Essa outra aqui tá Tá vendo aqui ó Essa outra junta aqui ela tá bem, bem, bem presa mesmo ó Ó Ó Ó Tá vendo aí? Então deixa eu pegar ele aqui ó Ó Não sei se vai dar pra enxergar certinho Mas a parte que comeu lá ó Tá vendo ali ó A parte que comeu do pistão aparece tudinho ali Tá vendo aí ó Totalmente raspado desse lado A outra parte lá não tá raspado Então ela comeu de um lado e provavelmente esse lado aqui que raspou É o lado que saiu O óleo aqui Tá aqui Mostrando aqui Cilindranho aqui 149 Originalzinho ó Não tem nada de cilindro de Da KMP e tal Tudo mais E aqui tem mais uma juntinha ó Essa junta aqui ó Tá vendo ó Na parte baixa Pode ver aí ó Que a espessura do cilindro original aqui Então é isso aí galera Essa aqui é a primeira parte aqui Foi trocado aqui o Cilindro pistão e anéis né Essa aqui também é junta É Aqui também O mecânico falou comigo pra fazer a toca das Das válvulas também Então foi trocada a válvula de admissão e escape A moto quando tá no No álcool Aqui ó Vamos ver se consigo pegar pra vocês Tá vendo ali Que lá tá uns pontinhos ali Brancos ali Tá vendo Isso aí é onde o Álcool pega Tá vendo E o álcool ele tenta Descarbonizar de certa forma É Aqui na No pé da válvula aqui Tá vendo ó Essas partes também Aqui é onde o álcool Tava tirando a carbonização Que a gasolina faz E Deixa limpo Certo A gasolina ela carboniza E o álcool não Então o álcool tava Fazendo uma certa limpeza Aqui no pé da válvula Então foi trocado também As duas válvulas Beleza As duas válvulas aqui Lá tem um kit também Que eles Que é de rotina da Honda Que é trocado essa Essa guarnição Tá É trocada a guarnição Esses Retentores ali Né Retentor do Retentor da Das válvulas também Tá vendo Então isso aí Faz parte do kit Esse kit na verdade Ele foi feito Não pego Da 150 A gente pegou Um kit da 125 pelo preço Justamente Pra não ver Um filtro de ar Porque eu já tinha Feito revisão Recentemente Nela Então Acabou que Eu não peguei O filtro de ar Então foi feita Troca aqui Da guarnição Essa guarnição Na verdade Ela tá novinha Galera Até guardei ela aqui Ela tá novinha Só trocou Porque eu preciso Trocar o kit Pra evitar vazamento Mas eu acredito Que essa guarnição Não deixaria vazando Não Nem aqueles retentores Porque eles são bem novos Não tem nem Dois meses Não chega a três meses Na verdade Dois meses Pouco ainda Que eu tenho Esse aqui Tá Essas Guarnições Aí também No kit Aqui ó No kit foi trocado Também a vela Essa vela Tá zero Tá zero Então galera Aí essa vela Aqui também Foi trocada No kit Né Então lá Tá uma vela Nova Só esperar Passar o caminhão Aqui e já volto Com vocês Então galera Então a vela Também foi Foi trocada No kit Beleza Foi Foi feita Essa troca No kit Certinho Tá Tá aí Ó Vou pegar ela Certinho Pra vocês Aqui ó NGK Perfeita Aqui ó NGKR E tal Código Dela Que é o CPR8 EA9 Né Que é o Que é o Código dela Original Tá Então a vela Foi trocada Também Então Esse aqui Faz parte Do que Realmente Tinha que ser Trocado Né O cilindro Pistão Enés Mais O kit Né Então a válvula As duas válvulas Foi trocada Por precaução Como ela Já tem muito Tempo de uso As válvulas Que estavam Que estavam Nela Então O mecânico Resolveu Né Tocar Até Justamente Porque ela Ela caiu Uma Vou mostrar Para vocês Aqui Ela caiu Um desgaste Aqui na Bem na Cabeça Da Da válvula Aqui ó Não sei se vai dar Para ver certinho Deixa eu ver Se eu coloco Uma imagem Melhor Para vocês Ó Tá vendo Lá Ela tem Um desgaste Na ponta Da Cabeça Da Válvula Aqui Esse desgaste Aqui Não é Não é Legal Não Deixar Esse aqui Essa outra Aqui ó Tá mais ok Essa válvula Aqui E aí O desgaste Aqui Não é Menor Certo Aqui Nosso Vizinho Gil Tá aqui Conferindo Aqui né Gil Acompanhando O nosso Grande amigo Entendido Na coisa Valeu Marlos Opa E aqui Também Tem Esse O disco De Embreagem Galera Esse aqui É uma parte Que não Tava Dentro Do Planograma Mas Eu pedi Para Trocar Aqui ó São São Cinco Discos Aqui ó Vou Tirar Para Vocês Verem Aqui Estão Mostrando Para Vocês Que Eu Comprei Original Ó Esse aqui É Disco Original Não É Ramp Esse aqui É o Ramp Original Mesmo Esses Cinco Discos Aqui Eles Custam Quatrocentos E Pouco Só Os Discos Não Tem Platô Campana Nada Disso Porque Foi Avaliado O meu Disco De Embroagem Por Completa E Foi Verificado Que Só Precisava Caso Eu Quisesse Trocar Somente O Disco Porque O meu Disco Que São Esses Aqui Eles Estão Bons Entendeu Eu Estou Vendendo Inclusive Eles Por 80 Reais Esse Disco Aqui Ele Não Tá Patinando Ele É Original Hope Da Minha Moto Nunca Foi Minha Moto Nunca Tinha Trocado Disco De Embreagem Entendeu Então Esse Aqui Tá Ok Minha Moto Não Patinava Disco Quem Querer Interesse Aqui Eu Vendo Por 80 Reais Da Mesma Forma Que Estou Vendendo Esse Cilindro Para Retificar Aqui Por 50 Essa E Os Guarnições Vão Juntos Então Eu Pedi Para Trocar O Disco De Embreagem Já Da Moto Ficou Muito Bom Coloquei Original Ela Tá Com Muita Força Mesmo Tô Usando Uma Relação Nela 17 43 Mas A Relação Tá Muito Leve Ela Tá Cortando Muito Rápido De Quinta Então Tá Chegando Uma Coroa Que Embreagem Aqui Tá Tirado Aí Galera Ó Disco De Embreagem Original Ó Original Honda Mesmo Não Tem Nada Esse Aqui Não É Paralelo É O Que Tava Na Moto Tá Vendo Aí Tá Chique Quem Quiser Comprar Tá A Disposição Beleza Galera Então É Esse Aqui São As Peças Que Eu Acabei Trocando Da Moto Aí Tá Então Só Conferindo Com Vocês Cilindro Piston Anéis Kit Vela Né É Guarnição Da Tampa Do Cabeçote Os Coxinhos Né Retentor De Válvula Toquei Duas Válvulas Também Já Pra Fazer O Padrão Certinho E Pedir Também Pra Trocar O Disco De Embreagem Então A Moto Aí Tá Completamente Zero 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 Tá Tudo Aqui Beleza É Agora Eu Vou Começar A Fazer Os Vídeos Nela Já Rodei Basicamente 500 Km Com Ela A Honda Me Deu Um Ano De Garantia No Motor De Novo É Então O que Eu Vou Fazer Durante Esse Um Ano Eu Vou Ter Fez Eu Toquei Várias Vez O Óleo Dela Rodava 500 Km Ela Já Tava Quase Secando Óleo Então Era Justamente Porque Ela Já Tava Fumando Ela Só Não Tava Visível Né O É O A Fumaça Saindo Mas Já Já Era Isso Beleza Então Agora Ela Tá Belezinha Não Tá Fumando Nem Nada Tá Com E Aí Depois Eu Vou Mostrar Para Vocês O Nível De Óleo Dela Quando Ela Estiver Chegando Aí Perto Dos Seis 600 700 Km Pra Vocês Verem Como Que Tá O Nível De Óleo Na Moto Beleza Galera Então É Isso Aí Próximos Vídeos Vou Mostrar Para Vocês O Nível De Óleo A Próxima Peça Que Eu Comprou Para Moto Que A Compartilha Nos Grupos Aí Fechou Quem Quiser Me Seguir No Instagram Me Me Siga E Show De Bola Galera Valeu Forte Abraço Ficar Com Deus